Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um bolo de milho de liquidificador de latinha. Bom, eu vou deixar os ingredientes aqui na edição e também no box de informação, tá? Então vamos precisar de leite, de farinha de trigo, ovos, de fubá, uma latinha de milho, açúcar, óleo e fermento em pó. Aqui no liquidificador eu vou colocar o milho, o milho sem aquela água dele. Agora vamos colocar o leite, vamos colocar os ovos e vamos bater. Agora a gente vai colocar o açúcar, o óleo, a polenta e a farinha de trigo. Bom, agora a gente vai bater bem. Bom, agora por último nós vamos colocar o fermento. Aí agora a gente já não vai bater mais, aí agora a gente só vai mexer, misturar. Eu vou dar uma pulsionada, porque tem uns pedacinhos ainda de fermento, mas ó, não é bater, é pulsionar. Aqui eu untei uma forma com óleo e fubá. Agora eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 45 minutos. Claro que tudo depende da potência do seu forno. Então sempre fica de olho, faz o teste do palitinho. O que é o teste do palitinho? É você colocar um palitinho ou uma faca. Se sair limpo é porque já tá bem assado. Se sair melado é porque ainda tá um pouco cru. Então vamos lá pro forno. Gente, o teste do bolo. Da faca, aliás. Ó, saiu limpinho. Vocês não vão conseguir ver. Gente, ó, não dá pra ver, mas... É que não tá focando, mas a faca saiu limpinha. Então já está pronto o bolo. Fora que eu marquei no tempo aqui do forno também. Tcharam! Deixa eu dar uma dica também pra quando vocês fizerem bolo redondo assim. Pra quem não sabe, cortar. Bolo redondo. Ó, você faz... Um círculo aqui no meio. Tá vendo? Bem fácil de cortar. Aí você vai cortando assim, ó. Olha este bolo, gente. Que fofinho, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.